precisar de um pendrive de qualidade a fofo onde que eu acho um pendrive desse de qualidade galera eu já falei 200 vezes e na amazon você vai encontrar um pendrive desse ó pendrive por mais de 60 gb por menos de 30 reais então vou levar o meu pendrive até o pc mas você pode fazer via cabo tg fica à vontade tá é que eu com a fofo gosto de fazer pelo pc eu vou deixar esses dois arquivos da do book store então o que que você vai fazer primeiramente você vai entrar no seu pendrive e vai formatar ele como fat32 padrão se você não formatar ele como fat32 padrão ele não vai reconhecer no seu videogame e aí não tem o que fazer formatação concluída e com sucesso galera eu vou deixar para vocês esses dois arquivos você vai copiar para dentro do pendrive copiar e colar eu vou selecionar os dois e vou arrastar para dentro do meu pendrive agora não tem muito o que fazer é só aguardar pronto galera terminou eu vou abrir o meu pendrive e vou certificar que os dois arquivos estão na raiz então assim que eu abri o meu pendrive os dois arquivos estão na raiz do pendrive tá certo então eles estão aqui eu vou injetar o meu pendrive com segurança bom galera chegando no ps3 o deve tá ativo você vai vir para package manage install package file e standard esse primeiro e vai colocar esse primeiro aqui não tem o que fazer é só aguardar terminou eu vou voltar vou voltar para package manage install package file e standard e vou colocar o fixe e pronto galera se caso não aparecer você reinicia o videogame tá aqui a duke store deixa muito like se inscreva no canal e ative o sininho qualquer dúvida vem nos comentários que eu vou poder te ajudar se caso você quiser uma consultoria comigo e sobre esses assuntos se torne membro do canal você vai entrar no grupo que é só para esses sistema valeu galera forte abraço e assim você vai ajudar o canal trazer mais novidade para vocês forte abraço obrigado por tudo se inscreva no canal e até daqui a pouco com o próximo vídeo